A PRF deu início à Operação Natal 2022 nas rodovias de todo o país. Vamos à capital paulista saber os detalhes ao vivo com o repórter Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Oi, Mara. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Essa operação teve início ontem, dia 22, e vai até o próximo domingo, dia 25, nas rodovias federais de todo o país. As ações envolvem principalmente o combate à embriagueza ao volante, que costuma aumentar nessa época do ano. E também na fiscalização da velocidade dos veículos, nas ultrapassagens e também no uso do celular. Os policiais vão observar também o uso de cinto de segurança no banco traseiro e as cadeirinhas para as crianças. E a Polícia Rodoviária Federal dá algumas dicas pra ter uma viagem mais tranquila. É importante fazer uma vistoria nos pneus, verificar também o estepe. O veículo precisa também estar alinhado e balanceado. O sistema de iluminação, faróis, precisam ser verificados. E amortecimento, óleo do motor, água no radiador, funcionamento do para-brisa e bateria são também alguns itens que precisam ser checados antes de pegar a rodovia. Além disso, a documentação precisa estar em dia com IPVA e licenciamentos pagos. Mara, volto com você. Obrigada, Dimas. Feliz Natal pra você.